E aí, Cassie? Cassie, vem aqui. Vamos conversar. Sua irmã veio ver você. Cadê? Brinca as duas, brinca. A sua irmã lá, aproveita a sua irmã, que daqui a pouco ela vai embora. Cadê? Cadê as duas irmãs? Vieram matar saudade. Vem aqui. Dá um beijo na Tata, dá. Dá um beijinho na Tata. Cadê, Cassie? Maggie? Maggie, Cassie? Cadê? É sua irmã veio ver você, meu amor. É, cadê a Tatinha? Dá um beijo na Tatinha. Isso. Beijinho na Tatinha. Beijinho. Ah, que duas fofuras, gente. Duas encaididas. Não vê se dá banho, né? Olha lá, olha lá. Ai, ai, ai. Menininha, que delícia. Se abraça da irmã, dá um abracinho. E eu...